As obras de recuperação da BR-470 voltaram a ser destaque na tribuna do parlamento. O deputado Ismael dos Santos, do PSD, lembrou que o trecho que passa entre Apiúna e Rio do Sul está muito esburacado e com frequência os moradores da região relatam estouros de pneus de carros e caminhões. O deputado disse ainda que não adianta fazer operações tapa-buraco e que é necessária uma revitalização completa da rodovia. Ismael dos Santos lamentou o corte de 50% no orçamento federal para obras de infraestrutura em Santa Catarina e disse estar preocupado com a demora na execução de contratos para uso de recursos estaduais na recuperação da rodovia, medida que foi permitida pela aprovação de um projeto de lei na Assembleia Legislativa. Eu solicitei à Casa Civil uma cópia da proposta da minuta e do convênio de delegação sem ônus que incluiria esse investimento de 200 milhões e que vai contemplar, poderá contemplar, pelo menos os quatro lotes da BR-470. Eu fiquei preocupado porque essa minuta que eu recebi da Casa Civil é do dia 26 de maio, já passou 26 de junho, já passaram-se um mês e nós não recebemos ainda nessa casa o contrato definitivo e efetivo, e cobrei do Ronaldo, o Ronaldo de Sol também não chegou nada aqui, do DENIT. efetivamente, se o dinheiro está liberado, foi autorizado por essa casa, está na hora do governo do Estado efetivamente consolidar esse contrato, esse convênio com o DENIT, já que esse recurso está à disposição para que essas obras sejam aceleradas. E aí 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 O que é isso?